Olá pessoal tudo bem? Estou aqui na minha salinha, aquela que eu disse que ia transformar em um ateliê, tá aqui, estou organizando, tá aqui minhas tintas, meus pincéis, tá tudo por aqui ó, tem o quadro que o meu filho está pintando ali também, ele também entrou na onda, aquele ali é só o fundo que ele pintou a óleo e o óleo como demora a secar ele está ali esperando para secar, né? Então eu estou aqui ó, já estou aqui com o meu cavalete e tal, esse é meu próximo projeto, aqui né, a gente vai acompanhar junto aqui, eu vou mostrando as etapas do quadro aqui ó, aí de duas ruas, de duas ruas, ou a gente comemora o resultado final, ficou do jeito que eu imaginei, ou a gente dá risada junto, se não se sair errado, o importante aqui é descontrair e relaxar. Olha aí pessoal, tudo preparado aqui, ali em cima está minha referência, né, transferido aí o rascunho e seja o que Deus quiser. Bom, vamos lá pessoal, tentar fazer aqui um fundo, a minha pintura tem predominância de amarelo, vou tentar fazer um fundo amarelo aqui e tal, que não apague o meu rascunho, então eu deixei uma tinta bem aguada, misturei a tinta acrílica com água, ó, sinceramente eu não sei se eu estou usando a técnica certa, né, eu dei uma pesquisada meio por cima, mas é só na prática testando que a gente vai descobrir, né, vamos lá. Parece que vai dar certo gente, ela escorre, ela é bem aguada mesmo. Então a gente usa uma trincha grande, né, para não ter, ficar com o pincel muito pequeno, você vai ficar o dia inteiro aqui. Então, essa trincha aqui é compra e material de construção mesmo. Tem muito... Eu estou mudando o sentido da passada do pincel, Não tem problema, porque eu estou fazendo uma prancha, né, como a tinta está bem aguada, ela mistura bem. Agora, dependendo do que eu estiver pintando, eu tenho que começar a passada do pincel já visando uma angulação, né, daquilo que eu estou desenhando, que eu estou pintando. Até que eu fiz muita tinta, gente, eu misturei ali com a água, fiz um potinho ali, ó, não precisou com tudo isso não. Isso que eu estou fazendo. Estou aprendendo aqui também, gente, chama-se... Estou aprendendo, né, já estou começando a usar uns termos aí, ó, Que chama-se queimar a tela. Não é queimar, estragar e jogar fora, não. É queimar... Porque essa tela aqui, ela é de tecido, ela tem uma trama, né, Então, onde os fios se cruzam, fica um buraquinho. Se você não faz isso, dependendo da pintura, Quando chega no final da pintura, você dá um zoom na tela, Está cheio de pontinho branco, que é onde a tinta não penetrou. Então, você fazer isso aqui com a tinta bem líquida, Ele vai preencher todos esses poros, né, da tela. Aí você consegue, com as camadas que você vai usar na pintura, efetivamente, Ela vai preencher todos esses espaços aí. No princípio, ó, gente, com o fundo amarelo aqui, não apagou o meu rascunho. Eu não precisava nem ter feito tão forte o traço, assim, Podia ter feito um pouquinho mais fraco, na próxima tela eu já sei. É isso, dá pra colocar até mais uma camada. É, gente, é isso. Vou dar um pause aqui, eu volto na segunda etapa. Olha aí, pessoal. Comecei a fazer uma base aí, ó. Vou dar uma reforçada nesse amarelo aqui. Ao redor dele ficou meio fraco. Mas essa passada geral que eu fiz aqui, ficou legal porque Deu esse fundo amarelo dentro do desenho. Quando eu começar a colocar as outras cores, assim, qualquer pedacinho que ficar Uma falhazinha, alguma coisa, vai ficar esse amarelinho. E como ele tem detalhes em amarelo, E sombras, né, então acho que ele vai começar a ficar legal. Aqui, isso aí. Aí, pessoal, avancei mais uma etapa, uma etapazinha aqui do quadro. Essa tela, né, já coloquei um fundo, um sombre... Deixa eu botar uma luz aqui. Um pouco de sombreado, ó. E eu quero deixar o mais realista possível Essa pintura aqui. Não é... Não é fácil. Ela tá um pouco molhada ainda. Eu acredito que eu vou ter que... Esperar secar um pouco essa camada. Pra poder... Pra poder... Pra poder prosseguir, sabe? Colocar uns... Os tons mais escuros. Aqui eu fiz uma pequena... Uma pequena falha aqui. Como eu tô usando o retardante de secagem da tinta quírica e água. Então tem alguns pontos que às vezes você dá uma pincelada, ele puxa a tinta E revela a camada inferior, sabe? Isso aqui é uma coisa que você vai... Por mais que você assista alguma explicação... É só o tempo mesmo, a prática, que você vai... Você vai pegando essas mães. Então, assim, o pessoal fala, ó... Tem uma tela... É... só pra teste. Pra você ir... Pincelando nessa tela de teste antes de ir pra tua tela definitiva. Mas eu... Eu não tenho muito essa paciência. Eu já vou... Já vou direto. Né? Tô testando em pequenas áreas... Né? Da tela. E... O risco é... Se der errado... O risco é você perder a tua tela... Ou ter que fazer mais uma camada por cima... Secar ela... Dar mais uma camada para poder corrigir. Mas... E como diz o Bob Ross, que eu sigo o canal dele, ele fala que não existe erro em pintura, existem acidentes felizes, às vezes um acidente, você, puta, raspei o pincel aqui, não era para sair essa coisa, de repente você para e olha e você vê que ali ficou legal, uma sombra, alguma coisa assim, mas é isso, pessoal, é, pessoal, já vai mudando um pouquinho, não sei quem assistiu o primeiro vídeo, lembra que eu comentei, que eu falei que eu não tinha paciência de levar um dia, uma semana, demorar muito para pintar, por isso eu tinha optado pela tinta acrílica, secar rápido, meus quadros tinham que ser de uma hora, olha gente, mais uma coisa, que dá para exercitar a paciência também, esse quadro aqui é um quadro muito cheio de detalhes e eu quero ser o mais realista possível, então tem que ser com calma, esse aqui tem que ser devagar, deixa eu ver se eu viro um pouquinho a câmera aqui para vocês verem a referência, olha só, tá, um quadro muito cheio de detalhes, eu quero ver a hora que eu chegar no corpo do bichinho ali, colocar aquelas tonalidades de cinza e branco, enfim, né, então, até inventei, coloquei umas plantinhas aqui, depois eu dou uma, uma ajeitada melhor nesse, nesse canto aqui, ou não, né, dependendo ver o resultado final, se eu ver que ficou legal, deixa assim, se não eu coloco mais alguma cura aqui, né, mas, por enquanto, eu estou gostando do resultado, e vamos que vamos. Olha aí, gente, está dando um pouquinho mais de trabalho, mas, até eu estou surpreso com o resultado, é só seguir as técnicas, o pessoal ensina aí, né, não pesar muito a mão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? Aquilo que eu tinha comentado de, de não ter paciência? Acho que agora eu vou ter paciência depois desse... Olha aí, pessoal, estou curtindo, estou curtindo esse negócio de exercitar a paciência aí, fazer e tal, esse quadro não está terminado ainda, tem muita coisa para, para mexer nele, mas, o resultado é, é gratificante, tá? Fica um negócio bonito, um negócio legal. Ainda tenho que aprender umas... Tem umas técnicas ainda, que eu não estou, que eu não estou dominando, mas, eu preciso... Preciso acertar. Ok? E aí? Hoje, eu não vou parar. Não vou parar por aqui, vou deixar secar esse quadro aí. É... Amanhã, eu vou correr bem aí, eu chego do trabalho e já... Vou me desestressar nele, né? Vou concluir esse quadro aí. Ainda falta bastante coisa, hein? Beleza? E aí? E aí?